Eu sei que tô falando muita coisa em seu ouvido E eu não quero nada com você Só porque gosto de sair, bater um rabo dos amigos Na minha churna mal tem nada a ver Não dei ouvido, não puxei, tudo é conversa No cara tá me ligando pra não me perder Não vou na onda, meu garoto, se não vai morrer na canha Porque não vou poder te socorrer Só porque tenho tatuagem, um suficio no umbigo Eu curto o que dá e o que que tem Se meu papel é pintado, se tem um jeito, eu já me adi Isso não é da conta de ninguém O que importa é que nem eu baixe o coração peinando Eu não quero pra chorar com você Pode falar pra se tentar Eu sou esperado, eu nunca mudo, eu malduto giver Se eu ajo, mas que tudo nesse mundo, meu menino, pode crer Pê, 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 pê'vei Pê, 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 pê Vai aí! Tatuagem, pique no ouvido, Fabrício E daí, eu vou só sem você também Vai que agravações Eu sei que estão falando muita coisa e sem ouvido E eu não quero nada com você Só porque gostos de sair pra ter um papo com os amigos Na minha sua mão tem nada a ver Não dei ouvido, só puxei, tudo é conversão Vem agora, não se liga, vamos pra não me perder Não fala onde é o garoto, se não vai morrer na cara Porque não vou poder te socorrer Só porque tenho tatuagens, o que ensino vivo Eu curto o que dá e o que que tem Se meu cabelo é pintado, se tem um jeito rebelde Isso não é da fontes de ninguém O que importa é que aqui dentro baixo o coração tem nada É um lugar apaixonado por você Pode falar, pode tentar Eu sou esperra, eu não falo do meu, pode dizer Te amo mais que tudo neste mundo, meu menino pode perder Há gravações, tirando as melhores imagens aqui do palco pra vocês, viu? Chega, São Miguel O que importa é que aqui dentro, mexe o coração peinado Eu tô luta apaixonado por vocês Pode falar, pode tentar me derrubar Eu sou de terra, eu nunca vou do meu, pode dizer Te amo mais que tudo Te amo mais que tudo R, pessoal Sejam da gravações Pai, Anjo, São Miguel Gravando tudo, tudo a ver